Repara a bagunça não, mas ó, primeira papinha, frango triturado, uma cenoura, uma batata pequenininha e uma mandioquinha pequenininha. Ficou top, hein? Colorido. O frango era o recheio de uma coxinha que a minha mãe fez, então tem um pouquinho de salsinha no meio dela. Como o frango estava temperado com algumas ervinhas, então ficou já temperado toda a sopa também. Uma pitadinha de sal bem leve. O gosto do frango predominou sobre os vegetais. Top, meninas, top.